As curas e libertações que Jesus realizava tinham um único objetivo, anunciar a vinda do reino de Deus e trazer vida plena e libertação para o povo marginalizado e escravo. O leproso era um marginalizado. A lei proibia um leproso de se aproximar dos outros e também que alguém o tocasse. Era um amaldiçoado três vezes, pela enfermidade do corpo, pelo desprezo da discriminação da sociedade, pois tinham que se retirar da convivência da família e da comunidade e morar nas cavernas e mendigar. E três, amaldiçoado religiosamente falando, porque o povo no tempo de Jesus acreditava que a lepra era um castigo de Deus para a gente impura. Dois pontos podemos destacar hoje neste evangelho. Primeiro, a grande fé que o leproso teve na pessoa de Jesus. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. O leproso reconheceu em Jesus a oportunidade de ter vida nova, depositou toda a sua esperança no homem de Nazaré. E também, coragem do leproso de ir ao encontro e vendo a oportunidade de mudança, não hesitou. Deu o seu primeiro passo, sem se importar com a lei vigente de ser obrigado a se afastar das pessoas. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que, diante das situações difíceis de nossa vida, a fé em Jesus e o nosso primeiro passo para sair do comodismo e do conformismo são importantes para que Jesus também venha ao nosso socorro. Dois, Jesus tocou no leproso. Jesus não se importa com a lei do puro e impuro, pois quem tocasse no leproso também ficaria impuro espiritualmente. E sofria muitas represálias do mestre da lei e do sacerdote. E então, Jesus nos mostra que o nome do Deus não conhece preconceito, mas vem para o salvar, vem para o dar sentido na vida e restaurar a pessoa. E por causa de Jesus nos ensina que, diante do irmão que sofre, devemos ver o seu encontro, sentir compaixão, deixar doer a dor do irmão em nossas entranhas e ajudá-lo concretamente ou pelo menos orar por ele, caso não podemos ajudá-lo de forma concreta. Vamos atualizar o Evangelho? Quais os preconceitos que precisamos vencer para realizar o reino de Deus em nosso meio? Quais as nossas fraquezas pessoais que nos impedem muitas vezes de dar o nosso primeiro passo para a nossa libertação pessoal? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia.